A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL QUER A CIDADE NO BRASIL 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 44, 44, bola de número 44, marcou 44 aí, é o primeiro prêmio, valendo 600 reais, marque o 35, 35, bola de número 35, marcou 35 aí, lá vem a próxima bolinha, marque aí, 39, 39, bola de número 39, 39, é o primeiro prêmio valendo 600 reais, marcou 39, marque agora o número 4, número 4, bola de número 04, marcou o número 4 aí, marque o número 4, marque agora o número 15, número 15, bola de número 15, número 15, marque o número 15, marque o 54, 54, bola de número 54, está confirmado, lá vem a próxima bola, 51, 51, bola de número 51, uma boa ideia, marcou o 51, marque agora o 21, bola de número 21, marque o 21 aí, meu amigo, marque aí minha amiga, marcou o 21, vai marcando, boa sorte, marque agora o 18, bola de número 18, bola de número 18, marque o 18 aí, boa sorte, lá vem a próxima bolinha, 60, 60, 60, bola de número 60, 60, eu falei 60, está confirmado o 60, marque agora o número 7, número 7, bola de número 7, marcou aí na sua cartela, então marque a próxima bolinha, 17, 17, 17, bola de número 17, bola de número 17, está confirmado, 17, bola de número 17, está confirmado, 17, bola de número 72, isso, tchacama, olha o coração, vai marcando, marque agora, 46, 46, bola de número 46, está confirmado, lá vem a próxima bolinha, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, marque a próxima bola, 43, 43, 43, bola de número 43, é a bola da vez, e o globo vai pipocando, 62, 62, 63, 64, sube a próxima bola, número 6, nº 6, bola de número 06, falei 06, é o número 6, marca agora 67, 67, 67, 67, é o 67, lá vem a próxima bolinha, tchacama, olha o coração, número 5, número 5, bola de número 05, é o número 5, está confirmado no painel, subir a próxima bolinha, 31 31, bola de número 31 é a bola da sorte, 31 é a bola da vez, marque agora 52 52, bola de número 52, está confirmado no painel, desceu no tabuleiro 52, marque agora 25 25, bola de número 25, 25 marcou 25 na sua cartela marque agora 69 69 69, 69 69 é o 69 marcou, marque o 47 47 marque o 47, aí é dupla chance vai marcando, é o primeiro prêmio valendo 600 reais marque agora 55 55 bola de número 55 marcou 55 e o globo vai pipocando marque agora número 8 número 8 café com biscoito marque o número 8 marcou o número 8 na primeira chance marcou na segunda chance então marque agora 33 33 bola de número 33 marque o 33 bola da vez, é a bola da vez lá vem a próxima bolinha número 1 começou o jogo bola de número 0 1 é o número 1 marque aí um magreninho solitário marque agora número 13 número 13 bola de número 13 número 13 é a bola da sorte número 13 é a bola da vez marque agora 37 37 37 bola de número 37 vai marcando a cartela tá boa tá chegando lá boa sorte marque agora número 3 número 3 tá confirmado no painel número 3 marcou aí na sua cartelinha fez um X no número 3 então marque agora 24 24 menino ou menina marque o 24 marque com um X aí na sua cartela 24 marque agora 29 29 marque o 29 não vai passar batido marcou 29 bonitinho então marque a próxima bolinha número 10 número 10 bola de número 10 número 10 eu falei número 10 é a bola da sorte lá vem a próxima bolinha marque aí 36 36 bola de número 36 marcou 36 na sua cartelinha boa sorte marque agora 53 53 é o primeiro prêmio valendo 600 reais boa sorte marcou 53 marque agora 22 22 2 patinho na lagoa marcou 22 bonitinho lá vem a próxima bolinha 40 bola de número 40 tá confirmado no painel 40 lá vem subindo a próxima bolinha essa tá pressadinha 23 23 23 bola de número 23 marque o 23 aí marcou 23 lá vem a próxima bolinha te acalma número 2 número 2 um patinho sanitário marcou o número 2 bonitinho bonitinho marca a próxima bola 64 64 64 64 marcou 64 te acalma vai marcando boa sorte subiu a próxima bola 38 38 bola de número 38 tá confirmado 38 e o globo vai pipocando vai misturando marca agora número 9 número 9 ai 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 uma cartela armada número 9 foi a última marca agora 68 68 bola de número 68 68 nada no 68 lá vem a próxima bola será que agora 45 45 45 chega mais gente pra fazer companhia 3 cartelas armadas 45 foi a última vamos lá clícia número 11 número 11 nada no número 11 a expectativa aumenta 5 cartelas armadas número 11 foi a última marca agora 73 73 nada no 73 nada no 73 11 cartelas armadas marca agora 16 bola de número 16 bola de número 16 tá lá tá lá tá lá show 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 de prêmios é só alegria é disso que o povo gosta é disso que o povo quer o povo quer dinheiro já calma olha o coração hein deixa eu fazer o resumo aqui 19 cartelas armadas olha só e uma contemplada última dezena 16 vendedor da sorte heleno souza deixa eu ver aqui praia grande né olha o bairro praia grande e o ganhador ganhadora olha só o ganhador é o natanael monteiro natanaelso monteiro ganhou o primeiro prêmio sozinho 600 reais esse é sortudo hein esse é pequente só ganha quem compra a cartela só ganha quem participa tá certo pra ganhar tem que selar a cartela né vamos lá pro segundo prêmio tudo ok meu diretor vamos lá pro segundo prêmio valendo mais 600 reais liga o globo da sorte vamos lá caone tá pipocando tá misturando vamos lá caone vem trazendo a primeira bola do segundo prêmio valendo 600 reais marca aí 33 33 bola de número 33 marcou 33 33 é a bola da sorte marca agora o 50 50 bola de número 50 é a bola da vez marcou 50 bonitinho marca a próxima bola 44 44 bola de número 44 44 subiu a próxima bolinha essa tá prestadinha 48 48 bola de número 48 marca o 48 aí marcou 48 então marca agora número 2 número 2 um patinho solitário marcou o número 2 aí meu amigo marcou minha amiga marca a próxima bolinha número 10 número 10 marca o número 10 aí marcou na primeira chance marcou na segunda chance marca agora 74 74 bola de número 74 marcou 74 lá vem a próxima bola 71 71 bola de número 71 marca o 71 marca o 71 marcou 71 bonitinho marca agora 23 23 bola de número 23 marca o 23 é a bola da vez marcou 23 subiu a próxima bolinha 49 49 bola de número 49 marca o 49 é o segundo prêmio valendo 600 reais boa sorte marca agora 29 29 bola de número 29 está confirmada no painel 29 descendo o tabuleiro subiu a próxima bola 17 bola de número 17 está confirmada no painel 17 subiu a próxima bolinha 72 72 72 bola de número 72 marque o 72 aí marcou 72 marque agora 31 31 31 31 bola de número 31 está confirmada no painel 31 e o globo vai pipocando subiu a próxima bola 22 22 22 dois patinho na lagoa marcou 22 bonitinho marque a próxima bola número 20 número 20 marque o número 20 número 20 está confirmado o número 20 lá vem a próxima bolinha 46 46 bola de número 46 está confirmado 46 desceu no tabuleiro subiu a próxima bola número 6 bola de número 6 bola de número 0 06 06 é o número 6 lá vem a próxima bolinha 68 68 68 68 68 é o 68 marcou 68 marque agora 43 43 bola de número 43 marcou 43 aí marcou bonitinho marque agora o número 9 número 9 marcou o número 9 bonitinho bonitinho marque a próxima bola vamos lá Cawane vem trazendo a próxima bolinha 73 73 marca 73 dona Maria marque aí seu João lá vem a próxima bolinha olha o coração em 60 60 60 60 60 60 é o 60 marcou 60 aí marque agora número 13 número 13 bola de número 13 número 13 marcou bonitinho boa sorte lá vem a próxima bolinha 37 bola de número 37 37 marque o 37 37 marcou 37 aí marque agora 55 55 bola de número 55 é a bola da sorte 55 é a bola da vez marque agora 53 bola de número 53 53 é a bola da vez marcou bonitinho marque agora 16 bola de número 16 marque o 16 6 aí boa sorte vai marcando valendo 600 reais marca agora 45 45 bola de número 45 tá confirmado no painel 45 marque agora número 15 número 15 tia calma olha o coração marcou o número 15 então marque a próxima bolinha 24 24 menino ou menina marque o 24 marcou o 24 bonitinho então marque agora 63 63 bola de número 63 é o 63 marcou o 63 marque agora 36 bola de número 36 36 é a bola da vez marcou legal bonitinho tá confirmado no painel marque agora o número 18 18 bola de número 18 é a bola da sorte 18 18 é a bola da vez lá vem a próxima bolinha 64 64 64 64 64 marque aí o 64 é o 64 marque agora na sua cartela 38 38 bola de número 38 tá confirmado no painel 38 marque a próxima bolinha 25 25 25 bola de número 25 marca o 25 na primeira chance marque na segunda chance boa sorte marque a próxima bolinha 40 40 bola de número 40 tá confirmado no painel 40 desceu no tabuleiro subiu a próxima bolinha da sorte 51 uma boa ideia uma boa ideia matou 51 ai 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 duas cartelas armadas marque agora 69 69 69 69 69 69 nada no 69 vamos lá caone será que agora 34 34 34 bola de número 34 chega mais gente pra fazer companhia 4 cartelas armadas marque a próxima bolinha da sorte 75 75 nada no 75 nada no 75 5 cartelas armadas marque a próxima bolinha 65 65 nada no 65 65 eu falei 65 vamos lá caone 28 28 nada no 28 6 cartelas armadas 28 foi a última será que agora número 4 número 4 nada no número 4 chega mais gente pra fazer companhia 8 cartelas armadas marque a próxima bola 56 56 nada no 56 a expectativa aumenta 12 cartelas armadas marque a próxima bolinha 39 39 nada no 39 nada no 39 16 cartelas armadas vamos lá caone 54 54 54 54 nada no 54 nada no 54 18 cartelas armadas marque agora 58 58 nada no 58 24 cartelas armadas 58 foi a última marque agora número 5 número 5 tá lá tá lá tá lá show 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 que prêmio quem quer dinheiro quem quer dinheiro alô bosqueiro já calma hein olha o coração olha esse segundo prêmio foi competitivo hein rapaz deixa eu fazer o resumo aqui 37 cartelas armadas 2 cartelas contempladas última dezena número 5 o vendedor da sorte aqui é o Jorge Silva né bairro Vila quinta rua deixa eu ver aqui o ganhador é José José Vicente Ramalho Braz é o primeiro contemplado aí do segundo prêmio vamos lá pro segundo segunda cartela contemplada que sorte hein esse sortudo duas cartelas contempladas no segundo prêmio vamos lá pro segundo contemplado vamos ver aqui o próximo ganhador essa premiação vai ser dividida né 600 reais dá quanto pra dois trezentão né é trezentão rapaz deixa eu ver aqui o vendedor da sorte ou vendedora vendedora né Raimunda Pai vai vendedora da sorte é Ariramba alô galera do Ariramba rua Pará olha só rua Pará deixa eu ver aqui e a ganhadora é Raimunda Santos Raimunda Santos é a segunda contemplada aí do segundo prêmio e cada um vai receber trezentos reais que coisa hein quem quer dinheiro deixa eu tomar um pouquinho de água que eu já volto ieurs a a a a e Essa semana minha cartela vou comprar Do Mosqueiro Show de prêmios Dessa vez eu vou ganhar Não perca tempo, compre a sua também É Mosqueiro Show de prêmios A sorte chegou pra você Chegou a hora de ter fé Compre sua cartela Não perca tempo, esse é o seu momento Muitos prêmios em dinheiro Esperando por você Essa semana minha cartela Vou comprar do Mosqueiro Show de prêmios Opa, já voltei, hein? Vamos mostrar a cartelinha Da semana que vem, mas antes de eu mostrar A cartelinha da semana que vem Deixa eu reforçar aqui Na edição Na edição passada Deixa eu ficar aqui no meio das meninas Na edição passada, na edição 224 Tem um canhoto aqui, pessoal Dá no veio receber, hein? Dá no veio fazer a retirada da premiação E o nome da ganhadora é Esté Valentina A ganhadora ganhou o primeiro prêmio De 600 reais Eu vou mostrar aqui o canhoto, tá? Na tela, que eu não sei se ela tá me assistindo em casa Olha, o vendedor da sorte foi o Heleno Souza E é do bairro Carananduba Tá aqui, olha Tá bom? Nós estamos aguardando Você, Esté Valentina Pra você vir fazer a retirada, né? Da premiação De... Foi do primeiro prêmio De 600 reais, tá bom? Tudo ok, meu diretor? Tudo ok? Deixa eu fazer aqui Deixa eu mostrar A cartelinha da semana que vem Tá recheada Tá recheada a semana que vem Olha só, no primeiro prêmio tem 700 reais No segundo prêmio 800 reais No terceiro prêmio tem mil reais E no quarto prêmio, olha aí Olha aí o quarto prêmio 5 mil, 5 mil 5 mil reais no quarto prêmio O que você faria com 5 mil reais, hein? É dinheiro ou não é? É dinheiro 5 mil reais Você pode adquirir a sua cartela Que já está em mão Dos nossos revendedores Autorizados do Mosqueiro Show de Prêmios E a cartela Apenas 10 reais Com dupla chance Adquira a sua cartela, hein? Adquira a sua cartela Quanto mais cartela você comprar Mais chances Você tem de ganhar Tá bom, pessoal? Mais algum recadinho, meu diretor? Eu quero agradecer Apoio Total Claro Grupo Paulo Lima Restaurante Paulo Lima E Ilhas Net Vamos lá pro Pro terceiro prêmio, né? Agora é o terceiro prêmio, rapaz Que coisa, hein? Vamos lá pro terceiro prêmio Boa sorte pra você em casa Boa sorte pra você em casa Valendo agora O terceiro prêmio 800 reais Tá ligado o Globo? Tá pipocando Tá misturando Vamos lá, Clíncia Vamos lá, Clíncia Vem trazendo a primeira bola Do terceiro prêmio Marca aí 75 75 Bola de número 75 Tá confirmado no painel É o terceiro prêmio Valendo 800 reais Marca agora 67 67 67 Marca aí o 67 É o 67 Marca a próxima bolinha 53 53 Bola de número 53 É a bola da vez Marcou 53 Bonitinho Marca agora o 60 60 Bola de número 60 60 Marcou 60 Legal, né? Bonitinho Marca agora o número 30 Número 30 Bola de número 30 É a bola da sorte Número 30 É a bola da vez Marca agora 66 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 Marcou o bonitinho Marca a próxima bola 49 49 49 49 49 49 Marcou 49 Dona Maria Marcou seu João Boa sorte Boa sorte Marca agora 16 32 Número 11 71 Bola de número 71 Tá confirmado no painel Desceu no tabuleiro 71 Subiu a bola de número 31 31 31 Tá confirmado o 31 É o terceiro prêmio valendo 800 reais Marca a próxima bolinha da sorte Número 1 Número 1 Número 1 Bola de número 01 Marcou o 01 Bonitinho Marca agora 57 57 Bola de número 57 Marca o 57 É a dupla chance Boa sorte Marca agora 26 26 Bola de número 26 Tá confirmado no painel 26 Marcou com X O 26 Então marque a próxima bolinha 21 21 21 Bola de número 21 Marca o 21 E o Globo vai pipocando Subiu a próxima bolinha Número 5 Número 5 Bola de número 5 É a bola da sorte Número 5 É a bola da vez Marcou o número 5 Marca agora 33 33 Bola de número 33 Marca o 33 Na primeira chance Marca na segunda chance Marca agora número 10 Número 10 Bola de número 10 Está confirmada no painel Número 10 Subiu a próxima bolinha Vamos lá Clícia 41 41 41 Bola de número 41 É o terceiro prêmio Valendo 800 reais Boa sorte Marca agora 35 Marca agora 35 35 Bola de número 35 Marca o 35 Não vai passar batida Marca agora 68 68 Está confirmado 27 Está confirmado 27 Marcou 27 Valendo 800 reais É muito dinheiro Marca agora 73 73 Bola de número 73 É a bola da vez Marcou 73 Bonitinho Marca agora 48 48 Bola de número 48 É a bola da sorte 48 É a bola da vez Marca a próxima bolinha 72 Bola de número 72 Marca o 72 Marca o 72 Aí Subiu a próxima bolinha Número 3 Bola de número 3 Número 3 Marca o número 3 Aí Bolinha de número 3 Foi a última bola chamada Marca agora 46 46 Está confirmado no painel 46 Desceu no tabuleiro E o Globo vai pipocando Subiu a próxima bola 64 64 Bola de número 64 64 64 64 É o 64 Marca agora 65 65 65 65 Marca o 65 É o 65 Está confirmado Marca agora 17 17 Bolinha de número 17 Marca na sua cartela Boa sorte para você Marca agora 19 19 19 19 Bolinha de número 19 Está confirmado Lá vem subindo a próxima bola Essa está apressadinha 38 38 38 Ai, 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 ai Uma cartela armada 38 Foi a última Lá vem a próxima bolinha Marca aí 54 54 Nada no 54 Nada no 54 Vamos lá, Clícia Vamos lá, Clícia Próxima bola da sorte 55 55 Duas cartelas armadas Dois corações Pulsando forte 55 Foi a última Marca agora 25 25 25 Bola de número 25 25 5 cartelas armadas Lá vem a próxima bolinha Vamos lá, Clícia Marca aí 22 22 Dois patinho na lagoa Marcou 22 13 cartelas armadas Lá vem a próxima bolinha Será que agora 24 24 Nada no 24 Nada no 24 16 cartelas armadas Próxima bolinha 23 23 Bola de número 23 23 18 Cartelas armadas 23 Foi a última Bola chamada Próxima bolinha 37 37 Tá lá, tá lá, tá lá Show, 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 show De premio Quem quer dinheiro Quem quer dinheiro Todo mundo quer dinheiro Olha só Deixa eu fazer o resumo aqui 22 cartelas armadas 2 cartelas contempladas Olha só Que coisa, hein Que sorte 2 cartelas contempladas E a última dezena Chamada 37 Deixa eu ver aqui Vendedor Vendedora da sorte Vendedor É Vendedores da sorte Casal doideira Casal doideira É os vendedores da sorte E o bairro é Porto Arthur, né Confirma Porto Arthur Porto Arthur E a ganhadora é A Lene Lene Barata Lene Barata É uma das contempladas Do terceiro prêmio, hein É a primeira contemplada, hein Vamos pro segundo contemplado Que coisa Que legal, hein Olha só Duas cartelas contempladas No terceiro prêmio 800 reais Vai ser dividido Cada um vai receber 400 reais, né É dinheiro, papai É dinheiro Deixa eu ver aqui A segunda contemplada Ou contemplada Vendedor Vendedora da sorte Luciano Silva É o vendedor Da sorte Colocou Mosqueiro Zona Rural Caruaru Alô, galera Do Caruaru Deixa eu ver Ana Paula Carvalho Ana Paula Carvalho É a segunda contemplada Aí do terceiro prêmio Claro Foi duas cartelas contempladas 800 reais Dividido Cada um vai levar Pra casa 400 reais É dinheiro, não é? É dinheiro, é dinheiro Tudo ok, meu diretor? Vamos pro quarto prêmio Cauane 75 bolas da sorte No Globo Diga o Globo, Cauane Diga o Globo, Cauane Deixa pipocando Deixa misturando 75 bolas da sorte Vamos lá, Cauane Vem trazendo a primeira bola Do quarto prêmio Valendo Quatro salários Mínimo Boa sorte Marca aí 26 26 Bola de número 26 Tá confirmado 26 Marcou o 26 Bonitinho Marca agora 39 39 Bola de número 39 39 Marca o 39 Aí Bonitinho Marcou Marca agora Número 2 Número 2 Bola de número 02 Um patinho solitário Marcou o número 2 Então marca agora 33 33 Bola de número 33 É a bola da vez 33 É a bola da vez Marca agora 19 Bola de número 19 Marca aí na sua cartela 19 Marcou Legal Marca a próxima bola Número 3 Número 3 Bola de número 3 Marca o número 3 Boa sorte Boa sorte Dona Maria Boa sorte Seu João Marca agora 18 Bola de número 18 Tá confirmado No painel 18 Subiu a próxima Bolinha 63 Bola de número 63 63 Eu falei 63 É o 63 Marca agora 23 23 É a bola da vez Marcou o 23 Aí meu amigo Marcou minha amiga Então marca a próxima bolinha 37 Bola de número 37 A bola da sorte 37 A bolinha nervosa Marca agora 55 Bola de número 55 Tá confirmado 55 no painel Subiu a próxima bolinha 51 Bola de número 51 Uma boa ideia Marcou 51 Meu amigo Marcou minha amiga Então marca agora Número 8 Bola de número 8 Café com biscoito Marcou o número 8 Então marca a próxima bolinha Essa tá prestadinha 41 41 Bola de número 41 É o quarto prêmio Valendo 4 salários mínimos Marca agora Número 12 Bola de número 12 Tá confirmado Número 12 Desceu no tabuleiro Subiu a próxima bola Número 10 Número 10 Bolinha da sorte É o número 10 Marcou o número 10 Então marca a próxima bola Vamos lá Caone 65 65 65 65 65 65 Marcou 65 Então marca a próxima bolinha 64 64 64 64 É o 64 E o Globo vai pipocando Vai misturando Marca agora 57 57 Bola de número 57 57 É dupla chance Boa sorte Marca agora o 14 14 Bola de número 14 Boa sorte Boa sorte Marcou o 14 Aí Lá vem a próxima bolinha 21 Marca o 21 Na sua cartela Marcou o 21 Não vai passar batido aí Marcou o 21 Bonitinho Marca agora o número 11 Número 11 Bola de número 11 Os dois Magraninhos Marcou o número 11 Dona Maria Marcou o Sérgio Marca agora o número 13 Bola de número 13 Marca o número 13 É dupla chance Subiu a próxima bolinha 61 61 61 61 Eu falei 61 É o 61 Vamos lá Cauane Próxima bolinha 54 54 Bola de número 54 Tá confirmado 54 Boa sorte Marca agora o número 6 Número 6 Bola de número 06 06 Número 6 Marca agora 43 Bola de número 43 Marca o 43 Marca o 43 Na sua cartela Boa sorte Marcou o 43 Legal Marca agora 34 34 Bola de número 34 Tá confirmado 34 Não vai passar batido Marcou o 34 Marca agora o número 4 Número 4 Bola de número 04 É o número 4 Lá vem a próxima bolinha 36 36 36 36 36 E a bola da vez Marcou o 36 Aí Marca agora 44 44 Bola de número 44 É a bola da sorte Lá vem subindo a próxima bolinha nervosa 56 56 Bola de número 56 É a bola da vez Marcou o Dona Maria Marcou o Zé João Marca agora 58 58 58 Bola de número 58 Valendo 4 salários mínimos Boa sorte Marca agora 75 75 75 Bola de número 75 Tá confirmado 75 Marca agora 66 66 66 Meia Meia Sem sapato 66 Marca agora 71 Bola de número 71 Bola de número 71 Marca o 71 Marca o 71 Bonitinho Lá vem a próxima bolinha Vamos lá Cauane Número 5 Número 5 Bola de número 5 Tá confirmado Número 5 Marcou aí o número 5 Marca agora 24 Bola de número 24 Menino menina Marca o 24 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 Marca agora 62 62 Ai 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 Ui ui Marca o 62 Uma cartela armada Marca agora Será que é boa? 42 42 42 Nada no 42 3 cartelas armadas 42 Foi a última Marca agora 35 35 Nada no 35 Nada no 35 Vamos lá Cauane Vem trazendo a próxima bolinha Será que agora? 29 29 Nada no 29 Nada no 29 Chega mais gente Pra fazer companhia 4 cartelas armadas Marca agora a boa Número 9 Número 9 Nada no número 9 Nada no número 9 6 cartelas armadas Número 9 Foi a última Será que agora? 16 16 Bola de número 16 Nada no 16 Expectativa aumenta 9 cartelas armadas Próxima bolinha Número 15 Número 15 Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Show 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 De brânios É disso que o povo gosta É disso que o povo quer São 4 salários mínimos Deixa eu fazer o resumo aqui Deixa eu ver se é menino ou menina Vou fazer o resumo aqui De 10 cartelas armadas Uma cartela contemplada Última dezena Número 15 Deixa eu ver a vendedora Carla da Silva Vendedora Bairro Carananduba Alô galera do Carananduba Olha só que coisa Esse é sortudo hein Essa é sortuda Deixa eu ver aqui Olha Ela 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 Diana Damasceno Olha só Diana Damasceno Ganhou o quarto prêmio Quatro salários Mínimo Que coisa hein Que legal Quatro salários Rapaz Eu acho que ela vai passar Quatro meses sem trabalhar né Quatro salários Dá pra passar quatro meses Sem trabalhar Olha os quatro salários aí Olha Num valor líquido De cinco mil seiscentos e quarenta e oito reais É isso mesmo Ela vai receber em dinheiro Essa é sortuda hein Essa é pé quente Meu diretor tá ligando agora aqui pra ela Tá ligando pra ela Vamos ligar pra ela aqui Vamos ligar pra ela Põe o canhoto na tela Que o povo quer ver em casa Quem tá visualizando no Facebook Pelo Youtube No seu smartphone Na sua smart TV Diana Damasceno É o nome da ganhadora Alô Alô Diana Damasceno Sim Sou eu Aqui é o Tony Santos Do Mosqueiro Show de Prêmios Você tá marcando a sua cartela? Não Eu não posso falar muito Que eu tô no hospital Ah Você tá no hospital? Sim Olha Vou dar um recadinho pra você Eu falo ou não falo? Oi Vou lhe dar uma notícia boa Você tá me ouvindo? Sim Tô escutando Você acaba de ganhar o quarto prêmio Sozinha Quatro salários mínimos Meu Deus Meu Deus Que bom Que bom Tá muito feliz? Muito Muito É a primeira vez que você ganha? Sim Primeira Foi a primeira vez que você comprou a cartela Ou sempre compra? Não Não Sempre compra Nunca desistiu né? Isso Tá certo Olha Fala aqui com a produção Pra gentileza Tá bom? Tá ok Tá Não saia da linha Olha só que coisa hein Que legal Diana Damascena O nome da ganhadora Essa é pequente Essa é sortuda Segura aqui a carteirinha Kawane Segura aqui Clíncia Olha só gente Semana que vem Só reforçando aqui Tá bom? Só reforçando Você em casa Que tá me assistindo Só reforçando O canhoto da semana passada Do primeiro prêmio De 600 reais Esté Valentina Do Carananduba Tá aqui olha O canhoto tá Esté Valentina Do Carananduba Não veio fazer a retirada Do primeiro prêmio De 600 reais Tá bom? Nós estamos aguardando você Vim fazer a retirada Da premiação E o vendedor da sorte Foi Heleno Souza Tá bom pessoal? Deixa eu reforçar aqui A cartelinha da semana que vem Tem 700 reais No primeiro prêmio 800 no segundo prêmio Mil reais no terceiro prêmio E o quarto prêmio Tem 5 mil reais 5 mil no quarto prêmio Você pode selar Sela Isso mesmo Selar sua carteirinha Com um dos nossos revendedores aí Espalhado na ilha de Mosqueiro Aí pertinho da sua casa Tenho certeza Que tem um vendedor Bem próximo de você Sela sua cartela Apenas 10 reais Com dupla chance Não perca tempo Não fique de fora Do próximo sorteio Quero agradecer Apoio Total Grupo Paulo Lima Restaurante Paulo Lima E Ilhas Net Pessoal Vamos ficando por aqui Só os agradecimentos A todos vocês Aos nossos vendedores da sorte Aos nossos vendedores pé quente E a todos vocês Que compraram a cartela E participaram do sorteio Tá bom? Vamos ficando por aqui Até semana que vem Mosqueiro Som de Prêmios Você vai ganhar Não perca tempo Esse é o seu momento Muitos prêmios E dinheiro Esperando por você Essa semana Minha cartela Vou comprar Do Mosqueiro Show de prêmios Dessa vez eu vou ganhar Não perca tempo Compre a sua também É Mosqueiro Show de prêmios A sorte chegou pra você Essa semana Minha cartela Vou comprar Do Mosqueiro Show de prêmios Dessa vez eu vou ganhar Não perca tempo Compre a sua também É Mosqueiro O show de pleno, a sorte chegou pra você Chegou a hora de ter fé Compre sua cartela Não perca tempo, esse é o seu momento Muitos prêmios e dinheiro esperando por você Obrigado